Olá, bonitas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, gente, vamos testar lançamentos fresquíssimos de Ruby Rose. São dois lançamentos de glosses maravilhosos que, quando eu vi, eu surtei. Quem me mandou esse lançamento, gente, foi meu marido. Ele que viu lá no TikTok, eu nem tinha visto o que tava acontecendo. E aí, ele me mandou e falou, você tem que testar isso aqui. E aí, eu concordei, eu falei, eu preciso testar realmente. Aí, eu comprei, fui lá na Shopee, achei, e comprei duas cores pra gente testar. Comprei duas, a princípio ele falou, vamos comprar todas. Eu falei, vamos comprar duas, porque se for ruim, se for sem graça, não vai ter valido a pena. Mas, se for bom, a gente vai lá e volta e compra outras cores. E aí, eu comprei na cor Flash Night e na cor Fairy Work. E se você gosta desse tipo de vídeo testando novidades, lançamentos de make e pele, já deixa bastante like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho. Compartilha com as migas pra elas verem essa novidade. Gente, esses glosses são da Ruby Rose mesmo. Da Ruby, não é nem da linha Mould, da Melu, enfim. E aí, tem aqui na embalagem um lábio desenhado na tampa. Eu amei as embalagens quadradas. Eu amo embalagem quadrada, eu amo tudo que é quadrado, assim. Enfim, eu achei muito bonito mesmo. Aqui na parte do gloss é transparente, mostrando o tom. E, gente, se ele for tão bonito quanto tá aqui na embalagem, já valeu. Porque, olha isso, aqui, pessoalmente, ele tá refletindo muito brilho. Ele parece ser bem brilhante. E é isso que a gente vai ver testando nos lábios. O primeiro gloss, ele fala que tem manteiga de quarenté e vitamina E. Vem 5ml de produto. E vamos começar pelo mais clarinho, que aí a gente tira ele depois e passa o rosa. Bom, eu comprei um tom mais branquinho, mais perulado, champanhe, vamos dizer assim. E um mais rosa, bem pink. São tons que eu gosto, mas tem tons mais escuros e tem tons mais meio cobre, assim, que também devem ser perfeitos. Enfim, vamos ver se eu gosto desse e a gente compra outras cores. Eu comprei, como eu falei pra vocês, lá na Shopee. Vou deixar depois o link aqui pra vocês da minha coleção, onde tem todos os produtos que eu compro e as lojas confiáveis, que eu já comprei. Vou abrir aqui pra gente ver o aplicador. O aplicador dele é bem simples. Aqui que eu acho lindo, que é essa parte transparente. Aqui tem o nominho dele. Nossa, o cheiro é muito bom. É um cheiro bem docinho. Mas eu acho que é um cheiro que eu já senti em algum produto da Hobi. Assim, de lábio mesmo, de batom e gloss. Mas é muito gostoso. Muito bom mesmo. Bora aplicar. É um docinho com chicletinho. Enfim, é um cheiro muito gostoso. Meu Deus! Ela não brincou. Esse brilho só de passar uma vez no lábio. Amo esse efeito bem brilhante de gloss, gente. Sério, surreal. É realmente muito, muito lindo o brilho desse gloss. E, pra ser bem sincera, gente. Nossa, ele é muito lindo. Tem muitas partículas de glitter. Eu vou aproximar da coisa pra vocês verem. Quando eu vi as cores deste gloss, eu me lembrei. Eu não tenho os glosses da Melu, aqueles de brilho. Mas me lembrou muito as cores. Pareciam as mesmas cores, só com outra embalagem, outra linha da Hobi. Se vocês tiverem o da Melu, me contem se você tem essas cores. Se eles são parecidos, se eles são idênticos. Ou se é diferente, só lembra assim. Mas, enfim. Vamos passar a parte de cima. Gente, amei muito. Deixa eu aproximar. Pra vocês verem bem de pertinho. E verem bem o brilho. Ele fica com o fundo meio rosadinho. Acho que por conta da cor, dos brilhos, dos glitters. Porque aqui ele é bem peroladinho, como se fosse branquinho. Mas, os brilhos dele tem os pontinhos azuis e rosa. E aí fica nesse tom no lábio. Bom, tirei o excesso. E agora, bora testar esse tom rosa. Gente, se o branco é daquele jeito, eu acho que esse não vai decepcionar. Ele é bem grossinho. Aqui, na textura dele. Não é aquele gloss que escorre. Eu acho que tem uma textura perfeita. Do jeito que eu gosto. Socorro! Chama a Barbie. Gente! Meu Deus, que gloss é esse? Gente, vocês acham que eu tô fanha? É porque eu tô mesmo. Porque eu tô resfriada, tá? Eu tô falando aí, eu sim. Gente, olha isso! Ai, agora eu tô curiosa pra saber se realmente é igual o da Melu. Eles pigmentam assim. Tem essa cor no fundo. Olha quando aplica. Beleza, eu acho que pessoalmente ele é mais lindo ainda. Não sei. Tô vendo pelo vídeo aqui. Tá bem bonito. Tá refletindo. Mas ele é super pink. Ele tem a cor, tem o brilho. A textura dele é maravilhosa. Aqui eu não fico escorrendo. É uma textura confortável. Tô olhando no espelho. Ele tem muito brilho rosa. Super, super fininho. Aproximar pra vocês verem. Olha a beleza deste gloss. E o mais legal é que ele tem manteiga de careté e vitamina E. Então ele também vai hidratar os lábios. Não vai só deixar bonito. O que eu amo também. Porque é difícil às vezes achar um gloss que realmente fique bonito. Que dê esse brilho. Que tem essa quantidade de brilho pra deixar assim com cor, sabe? Amei demais. Quero saber se vocês já tinham visto. Se vocês já compraram. Se vocês já tem. Estou apaixonada. Valeu cada centavo esse gloss. Tenho certeza que eu vou usar demais. Então se você também gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais. Gente, aguardo vocês no próximo vídeo. Assim, belíssima. Com muito brilho. Tchau. Tchau.